Aplausos Distinguir os trabalhos mais inovadores e mostrá-los ao público foi o objetivo da primeira edição do Prémio Inovação Segurança Rodoviária. Uma iniciativa do Automóvel Clube de Portugal e da BP que distingue projetos brilhantes que prometem melhorar a qualidade de vida de quem anda nas estradas. O ambiente rodoviário precisa de projetos como estes, não só em termos energéticos, não só em termos de ambiente, como em termos de segurança rodoviária que é muito importante. Há uma lacuna muito grande no mercado nacional ao nível da prevenção rodoviária entre aquilo que são prémios atribuídos apenas para efeito estudantil e prémios que promovam muito o produto final na sua aplicação real. Foram muitas as ideias que mostraram o que de melhor se faz nas universidades, incentivando os alunos a trabalharem cada vez mais sobre interesses do cotidiano. Este tipo de prémios, como este prémio de assegurança rodoviária, seja um impulso que se dá à investigação para se poder atingir o caminho da inovação. Ver todos os projetos foi extremamente agradável e é uma lufada de ar fresco para realmente ver-se que existe tanta gente a fazer coisas interessantes. Francisco Duarte, aluno de doutoramento da Universidade de Coimbra, foi o grande vencedor com o projeto Venex, um sistema que permite substituir as tradicionais lombas antes das passadeiras por um tapete de 40 metros. Conseguimos reduzir a velocidade dos veículos de 50 km hora para 30, num curto espaço e sem qualquer desconforto nos veículos e, mais importante, sem qualquer ação do próprio condutor, enquanto que as lombas forçam uma travagem do condutor para não sofrer o impacto, este equipamento não. Para além do prémio de 10 mil euros, o vencedor conquistou também a oportunidade de divulgar o projeto. Vou apresentá-los internacionalmente, de maneira que eles possam ser aproveitados, quer pela FIA Institute, quer pela FIA, no que diz respeito à mobilidade e à segurança rodoviária. Esta primeira edição do Prémio Inovação em Segurança Rodoviária atribuiu também duas bolsas de mérito. O LEDVisor, um aparelho que permite aumentar a comunicação entre ciclistas e outros utilizadores de estrada e ainda um dispositivo portátil que monitoriza a concentração de álcool no sangue através do suor. www.eisor.org.br